Então fala galera, tá começando mais uma pegadinha pro canal, hoje eu vou fazer uma pegadinha meio que diferente Não sei se vocês já viram aquela pegadinha do Camarão, que o Pânico postou, vários canais postaram Chega numa mulher, mulher interesseira, pronto, hoje eu vou fazer a minha só com outra versão, vou fazer de jet ski Acabei de achar ali uma mesa, que a minha tá de branco e a outra de amarelo Meu amigo aqui Felipe tá gravando, ele vai ficar ali meio que escondido e eu vou chegar ali nas duas Vamos lá ver se dá certo, vamos ver se aqui na praia tem mulher interesseira, vamos lá e é nóis Então acabei de botar aqui essa roupa com meu óculos chavoso Vou ali na mesa delas, vou dar em cima aqui delas com essa roupa, com esse óculos horroroso Vamos ver se elas vão me dar alguma moral E depois eu vou botar aquela roupa verde, vou com colete, vou esperar aqui alguns minutinhos Vou esperar ela ir pra praia e meu jet ski tá ali parado E quando ela chegar perto eu não sei qual vai ser a reação dela Se eu vou ter que ir até ela ou ela ir e vir até a mim Vou ali na mesa dela, vamos ver no que dá Oi bebêres Oi Como é teu nome? Sofia, por quê? É porque eu tava ali tomando banho com meus amigos É porque eu cheguei agora, eu sou de Ceará, eu tô no hotel lá em Boa Viagem Em Boa Viagem? É, aí eu achei muito bonito, eu tava assim aqui olhando de longe E aí, tipo, tu tem WhatsApp não? A gente podia marcar de sair É, desculpa, tá? Mas ela tem namorado, inclusive é o meu melhor amigo Ah, tu tem namorado e o namorado é a amiga dela? É, amigo dela Mas ninguém ia saber, ia só ficar entre nós aqui Ah, que malhaçada Eu posso chamar um amigo pra gente sair nós quatro Tá doido? Você tem namorado? Não acredito que tá O WhatsApp rola, a gente só... Não, é sério Claro que não A gente pode ser amigos, se dá super bem Não Você pode sair, por favor? Como é que tá teu nome no Facebook? Não, ela não vai dizer, ela tem namorado Então você sair, por favor? Eu vou respeitar Só o número, eu queria... Eu gostei tanto de tu Não, claro que não Vou achar uma pena, então Tá bom, desculpa, viu? Tá bom, desculpa, viu? Não, desculpa, não Não, desculpa, não É teu? É Por quê? Colar uma pontinha Queria o quê? Colar uma pontinha Não foi que tu tava sentado naquela mesa ali, não foi? Se lembra do menino que foi pedir teu número? O menino que tava com óculos, óculos de laranja Era você? É, era Aí você falou que tinha namorado Não tinha WhatsApp Eu terminei com ele Hã? Eu terminei com ele Mas você falou que tava namorando ali? Foi recente E tu quer o que? Uma volta? Segura aí Quer dizer Pensando bem Eu não curto mulheres interesseiras Oi? Deixa eu te mostrar pelo menos um WhatsApp Eu acho que tava sem WhatsApp Não, mas eu instalei ontem Que eu não lembrava Ah, instalei ontem? Foi Só que eu desinstalei meu WhatsApp ontem Aí não tem como Eu tô sem WhatsApp Não estamos conversando Já disse Eu não curto mulheres interesseiras não Eu não curto mulheres interesseiras Já falei já Vai tomar no cu Eu não curto às vezes Eu não curto às vezes Não, mas eu não me curto às vezes Tchau, tchau.